Eu não sei o que Subiu, 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 subiu Garçom troco de bebê Desse jeito você me desmonta Cada dose cada conta e os 10% aumenta Garçom troco de bebê Essa banda me faz sofrer o coração Desse jeito você me desmonta Cada dose cada conta E a incêndia entre ele e o coração E os 10% tem dores e o preto aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação Agora eu quero ver geral Na palma da mão Subiu, 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 subiu Garçom troco de bebê Desse jeito você me desmonta Cada dose cada conta e os 10% aumenta